E a gente começa dizendo que os municípios que tem salários dos servidores em atraso não vão poder realizar festa de São João. A decisão foi tomada hoje na sessão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado. Os conselheiros acataram o pedido do Sintese de auditar as contas das prefeituras devedoras. O Sintese solicitou o pedido de abertura de uma auditoria e o Tribunal de Contas do Estado vai investigar as contas dos municípios que atrasam o pagamento dos salários dos professores. Sobre a possibilidade de haver omissão de recursos, o conselheiro da área, Carlos Pina, disse que é preciso ter cautela, mas vai investigar. Nós não podemos apenas aceitar as alegações. Temos que ver o que há de realidade em cada uma dessas alegações. É o cuidado que sempre tivemos e que precisamos redobrar, sobretudo porque estamos no ano eleitoral. Nós vamos fazer um levantamento completo da situação das aplicações dos recursos do Fundeb, também os recursos do FNDE, enfim, de tudo aquilo relacionado com a educação. Esse é um trabalho que nós já vamos iniciar agora. Eu tenho a impressão que dentro de 15 a 30 dias nós teremos um diagnóstico completo da situação em todo o Estado. Sobre o pagamento em atraso dos professores, a presidente do Sintese, Angela Mello, afirmou que não há motivo para o atraso porque os recursos vêm do Fundeb. Ela também explica que os questionamentos sobre a receita do Estado são baseados no manual da Secretaria do Tesouro Nacional. O Estado faz uma prestação de contas baseada, que deveria ser receita, despesas e convênios. Bom, na prestação de contas disso é que a gente entende que tem manipulação de dados. Então foi nesse sentido que nós solicitamos a esses órgãos que façam uma consulta ao STM para ver quem está errado. No pleno foi aprovada a resolução que determina que os municípios só realizem festejos juninos se estiverem com a folha de pagamento dos servidores em dia. Apenas ampliamos aquela resolução que só se estendia em casos de situação de calamidade pública, mas agora também estendemos para todos os servidores. Quem estiver com salários atrasados de servidores, não somente dos professores, não poderá fazer festas. O presidente da corte, Clóvis Barbosa, também falou sobre a suspensão do pagamento do auxílio moradia. O Tribunal de Contas recebeu aquela primeira parcela por quê? Porque foi invocado o princípio da simetria. Aquilo que vai para o desembargador vem também para os membros do tribunal. Como o CNJ suspendeu para os desembargadores e para os juízes, logicamente também está suspenso para o Tribunal de Contas pelo princípio de simetria. O conselheiro Carlos Pina falou sobre a devolução de 30 milhões de reais do BNDES para o Estado. É uma notícia alviçareira. Tudo o que foi gasto pelo governo do Estado relativamente a contratos com o BNDES, nos anos 2011, 2012, 2013, 2014, o BNDES se dispõe a ressarcir o Estado. O secretário da Fazenda comunicou isso ao tribunal. O presidente teve a gentileza de me enviar porque eu cuido da Secretaria da Fazenda. mas esse assunto foi de novo trazido ao plenário para que todos os conselheiros e conselheiras tomem conhecimento dessa boa notícia. Ou seja, nós vamos ter um ressarcimento de despesas que já foram feitas da ordem de 30 milhões de reais. da ordem de 30 milhões de reais.